De acordo com o disposto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2007, é correto afirmar que os Estados-partes assegurarão que as pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação de liberdade esteja em conformidade com a lei, e que a existência de deficiência não justifique a privação de liberdade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 14 para 1. Os Estados-partes assegurarão que as pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, b, não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação de liberdade esteja em conformidade com a lei, e que a existência de deficiência não justifique a privação de liberdade.